Júlia Júlia, vamos gravar? Peraí, Carol, tô jogando aqui rapidinho Opa! Oi! Você gosta de brincar com a tela touch do seu celular? É aquela tela sensível ao toque que executa tarefas de acordo com o lugar onde a gente pressiona os dedos Oi, eu sou a Júlia e hoje a gente vai criar uma mistura fofa pra entender como as telas touch do celular funcionam Você já viu que as telas touch estão em vários equipamentos que a gente usa? Celulares, tablets, quadros interativos superfícies de alguns eletrodomésticos e por aí vai Hoje em dia, os celulares parecem um grande portal mágico e pra entrar, basta você tocar com seus dedos Com apenas alguns toques é possível enviar mensagens ligar pra alguém, jogar e até desenhar Usando nossos dedos, podemos escrever controlar os movimentos do personagem em um jogo ou soltar nossa imaginação e criar uma verdadeira obra de arte na tela E que tal a gente fazer a nossa própria tela? Vamos lá? E aí E aí E aí Mas como isso aqui aconteceu? Quando nós espalhamos o gel ou o condicionador no saquinho, também colocamos corantes de duas cores diferentes. Então ficamos com uma tela com cada lado de uma cor. Ao pressionar os dedos, a gente também pode fazer desenhos e misturar essas cores, criando outras cores, inclusive. Outra coisa importante é que a substância que a gente usou não é tão líquida quanto a água. Ela é mais consistente. Por isso, quando a gente passa os dedos, ela demora um pouco para voltar à sua forma original, permitindo que então a gente consiga fazer desenhos na tela. Essa é a ideia por trás das telas sensíveis ao toque. Existem algumas formas de funcionamento dessas telas. Uma delas é que a pressão dos dedos é detectada por uma camada que fica embaixo da tela. O ponto em que tocamos emite uma corrente elétrica. Epa, peraí. Então eu vou levar um choque? Não, Carol. Essa corrente é muito pequena. A gente não consegue nem sentir. Somente o aparelho percebe e calcula o ponto em que tocamos, convertendo essa corrente em um comando, como por exemplo quando desenhamos algo na tela de nosso celular. Ah, e tudo acontece em uma fração de segundo, quase que instantaneamente para a gente. Viu quanto a ciência existe por trás de um simples dedo na tela? Eu te espero para mais um episódio no laboratório da sua casa. Tchau!